Era nessa área que as éguas do seu cristiano ficavam. Essa é uma área particular de um empresário que acabou cedendo esse espaço para que o seu cristiano colocasse os animais aqui. Era uma troca. As éguas ficavam aqui para abaixar o mato, que estava alto e elas contribuíam para que o mato ficasse assim, um pouco mais baixo. No dia que as éguas sumiram aqui do espaço, seu cristiano deixou ela aqui por pouco tempo, as duas aliás, por pouco tempo. E foi em casa almoçar. Esse é um espaço que fica longe da Avenida Anhanguera, ou seja, quase ninguém tinha acesso nem visual, porque daqui não dá para ver quem está lá na Avenida Anhanguera. O senhor foi em casa, seu cristiano, passe para frente aqui pertinho de mim, o senhor foi em casa almoçar e quando voltou, cerca de uma hora... As éguas já não estavam aqui. Eles pegaram as éguas. Então, o que acontece? Essas éguas, as éguas apaluzas, as éguas de criação estão com problema também. Eu peguei elas, trouxe para cá para fazer tratamento. Eu estou fazendo um apelo, eu pago a recompensa para quem der informação da égua. Não precisa falar quem que é, não só para mim, ou por ligação falar quem que é. Dê informação de onde que as éguas estão, porque essas éguas, além de elas estarem em tratamento, são éguas caras. Não adianta a pessoa pegar ela para pôr em carroça, porque ela não é de carroça. A pessoa montar, porque ela não é de montar. E nem é uma égua matriz, enquanto ela estiver em tratamento. O senhor tem um apego muito grande com esses animais, porque o senhor já tem três anos que estavam com as duas éguas. Essas éguas fazem parte da família. Quando eu peguei essas éguas, elas estavam magrinhas, muito ruins. Eu engordei elas e tratei elas como se fossem uma rainha. Para você ver que o nome de uma é índia e a outra é estrela. Todas as duas são ensinadas. O que acontece? A família inteira pegou amor nessas éguas. Eu estou morando sozinho, e meus filhos estão morando na chácara. Meu filho brinca com essa égua igual um cachorro. Ele chama ela, ela vem. Você pode ver que no vídeo que eu mandei para a Record, ela está andando atrás de mim. O Daci é amigo aqui e está ajudando, amigo do Cristiano, está ajudando junto com outras pessoas, porque vocês sabem da importância desses animais para ele. Sim, essas éguas são de grande estima para o doutor Cristiano. Há três dias atrás ele me ligou pela manhã e me disse que tinha assumido essas éguas e pediu para estar fazendo a investigação lá em Aparecida, pela UFDI, que sou perito criminal. E a gente tem três dias que já está na investigação, dia e noite. E eu liguei para ele e falei para o doutor Cristiano, doutor Cristiano, esses animais não vão estar aqui em Aparecida, porque eu já andei ali em Aparecida em tudo quanto é área de Aparecida, onde tem carroceiro, a gente andou lá e não conseguimos identificar esses animais não. Ou seja, até agora nem sinal. Até agora nem sinal. A gente está aqui na esplanada dos Anicuns, esse local aqui fica bem às margens da Avenida em Anguera. A gente dá para mostrar ali, lá no fundo tem os carros passando, só que essa parte do fundo aqui é uma parte muito escondida. Ou seja, quem pegou as duas éguas do seu Cristiano sabia que elas estavam aqui. Ou seja, como seu próprio Cristiano disse, eles estavam vigiando. E no momento em que ele saiu daqui, os criminosos ou o criminoso acabou levando as éguas. Agora, ele pede a ajuda do nosso telespectador para poder encontrar as duas éguas que têm o nome de... É, Estrela e Índia. Estrela e Índia para que elas possam voltar para casa.